Um casal de 21 anos foi indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais pela morte do filho, um bebê de um mês e 17 dias. O caso aconteceu em março do ano passado em João Pinheiro. As suspeitas sobre os dois surgiram durante a investigação de uma agressão contra outra bebê, filha do casal, também com pouco mais de um mês de idade. Durante o depoimento sobre essa agressão, a mulher acabou contando à polícia que o primeiro filho havia sido asfixiado pelo companheiro, desmentindo o depoimento da época dos fatos quando ela disse que o bebê teria morrido de causa natural. O casal já possui um histórico de violência doméstica familiar e o homem está sendo denunciado pelo Ministério Público por crime de lesão corporal em situação de violência doméstica. Os dois foram indiciados por homicídio qualificado. Se condenados, a pena pode passar de 40 anos. Em patrocínio, um homem de 58 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo na noite dessa terça-feira durante uma fiscalização de rotina da Polícia Militar Rodoviária. Ele transportava uma espingarda calibre 12 carregada e oito munições e não tinha autorização para transportar a arma. O veículo foi liberado para outro condutor. E em Presidente Olegário, um motorista de 29 anos foi preso por embriaguez ao volante e porte ilegal de munição. Ele dirigia uma S10 e foi parado pela Polícia Militar Rodoviária. O homem ficou nervoso e tinha sinais de ter ingerido bebida alcoólica. Ele levava quatro munições calibre .32 no bolso e não quis fazer o teste do bafômetro, mas foi preso por causa dos sintomas de embriaguez. O veículo foi liberado para outro condutor.